DGTCM Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir ver vagabunda empinando pro setão É rajadão, rajadão, rajadão no xéretão É rajadão, rajadão, rajadão no xéretão Então faz droguinha, cê tá bojinha, ela tá assultadinha Então bota você pro pau, vai cá, você tá pitadinha Então bota você pro pau, vai cá, você tá pitadinha Então bota você pro pau, vai cá, você tá pitadinha Então bota você pro pau, vai cá, você tá pitadinha Tadinha DGTCM, você top, você top, você top, você top, você top, você top Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir ver vagabunda empinando pro setão É rajadão, rajadão, rajadão no xéretão É rajadão, rajadão no xéretão Então faz droguinha, cê tá bojinha, ela tá assultadinha Então bota você pro pau, vai cá, você tá pitadinha Então bota você pro pau, vai cá, você tá pitadinha Então bota você pro pau, vai cá, você tá pitadinha Isso aí vai testa atleta